Acompanha batida, a sua atenção deixa a cabeça só esperando o dia Tu é segunda da fila, já pegaram a sua cruz já depois que ela chega A raça, a alegria Guerreira, guerreira E busco o pão de cada dia, deixou o abaixo de lado e trilhou o seu caminho Essa menina é o passarinho que leva o pão do ninho Guerreira, guerreira E busco o pão de cada dia, deixou o abaixo de lado e trilhou o seu caminho Essa menina é o passarinho que leva o pão do ninho Vai! Guerreira, guerreira E busco o pão de cada dia, deixou o abaixo de lado e trilhou o seu caminho Essa menina é o passarinho que leva o pão do ninho Guerreira Acorda sendo todo dia E busco o pão de cada dia, deixou o abaixo de lado e trilhou o seu caminho Essa menina é o passarinho que leva o pão do ninho Guerreira, guerreira Guerreira, guerreira Guerreira, guerreira Guerreira, guerreira